Fala galera, garota escarlate na área, e eu tenho uma coisa bastante interessante que eu quero discutir com vocês nesse vídeo. A quarta temporada de Stranger Things estreia já nesse mês de maio, mas os fãs continuam ansiosos por mais episódios desde que a última temporada terminou. E vamos confessar que foram três longos anos que a gente tem esperado aí pra descobrir o que realmente aconteceu com o Hopper. E pra saber se a Onze vai recuperar ou não os seus poderes, e se a nossa turminha preferida vai voltar a se reunir depois da grande mudança para o sul da Califórnia. Mas eu preciso destacar aqui que uma das razões pra todo esse atraso foi, é claro, por conta aí da pandemia. E a outra razão é que a quarta temporada será incrível, e por isso ela estará saindo pela primeira vez em duas partes. E o showrunner da série acabou aí revelando durante uma entrevista que os fãs ficaram muito felizes com o que está por vir, porque a quarta temporada será bastante longa. E que eles levaram muito tempo para terminá-la, mas eu preciso destacar aqui nesse vídeo é que o número de episódios será o mesmo. Mas o tempo em tela será o dobro do que vimos nas outras temporadas. O showrunner da série ainda diz que cada episódio da quarta temporada de Stranger Things será como um filme, e toda vez que eu lembro disso eu fico super animada e ansiosa. Pois o dia 27 de maio se aproxima cada vez mais. E se você quer ficar por dentro das últimas notícias da quarta temporada de Stranger Things que nos indica aí uma trama mais adulta e sombria, E se você ainda quer saber todas as informações que o elenco deixou vazar sobre a trama e o enredo da quarta temporada dessa série da Netflix, é só você deixar aí o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, colocar aí nos comentários as suas expectativas e opiniões sobre os novos episódios, mas não se esqueça é claro de compartilhar o vídeo com seus amigos e ativar o sininho. Como muitos de vocês devem saber, novas informações da quarta temporada de Stranger Things vêm sendo reveladas conforme a sua data de lançamento se aproxima. E já no início desse mês de maio, a Netflix divulgou novos pôsteres individuais, sendo um deles com destaque para o personagem Hopper, interpretado pelo David Harbour, que aparece vivíssimo da Silva. Então, já que o retorno do personagem Hopper foi oficializado pelo cartaz que vem aí nos servir como uma confirmação de que ele está realmente vivo, apesar dele ter desaparecido ao tentar fechar a fenda que abre as portas do mundo invertido, e esse acontecimento em questão acabou levando a personagem Onze a se mudar para o estado da Califórnia com a família Byers. Vale lembrar também, pessoal, que além do Hopper, a personagem Joyce e o personagem Murray também ganharam cartazes individuais. E de acordo com a sinopse revelada pelo streaming da Netflix, a quarta temporada de Stranger Things se passara seis meses após a batalha de Starcoach, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins. E enquanto os personagens continuam lidando com essas consequências, o grupo de amigos acabou se separando pela primeira vez, e navegando pelas complexidades da escola, não tornará essas coisas mais fáceis para eles. E será nesse momento tão vulnerável de cada um deles, que uma nova ameaça sobrenatural e ainda mais terrível vai acabar surgindo, trazendo um grande mistério que, se for resolvido, pode ser a chave para acabar com os horrores do mundo invertido. E galera, vale lembrar novamente que a primeira parte da quarta temporada chegará dia 27 de maio, e a segunda parte no dia 1º de julho. O motivo para ter essa divisão foi explicado em uma carta direcionada aos fãs da série, onde foi revelado que a quarta temporada de Stranger Things é a maior das temporadas, contendo aí a maior duração e número de episódios. E nesse mesmo comunicado foi revelado que a série foi oficialmente renovada e será encerrada em sua quinta temporada. E partindo agora para as revelações feitas pelo elenco, primeiro temos o ator Finn Wolfhead, que acabou comparando a quarta temporada de Stranger Things com a saga Harry Potter da Warner Bros. Vale lembrar que Stranger Things é uma série de TV de enorme sucesso de Matt e Ross Duffy, e que estreou em 2016, onde apresentou aos assinantes da Netflix uma adolescente telecinética de 11 anos e o seu grupo de amigos desorganizados. E as suas origens estranhas acabaram atraindo os moradores de Hawkins, em Indiana, para uma conspiração do governo. E eu preciso destacar aqui que a série Stranger Things deve muito do seu sucesso ao seu tom nostálgico, que acaba remetendo aos grandes clássicos dos anos 80, com certos encontros imediatos do terceiro grau acontecendo em 1983. E durante a primeira temporada da série, pessoal, nós vimos aí nossos personagens mais jovens, né, lá no fundamental. Enquanto que a personagem Nancy Steve e o Jonathan Byers estão aí no ensino médio. E, gente, se atentem ao fato de que esses dois se formaram no ensino médio, enquanto todas as crianças estavam entrando no primeiro ano do ensino médio. Que é algo que vimos aí no final da terceira temporada. Já a quarta temporada será ambientada aí meses depois das cenas onde vimos a 11, e os outros personagens se mudando durante as férias de primavera de 1986. E como eu disse, o ator Finn Wolfhead, que interpreta o protagonista Mike, comparou a série à saga Harry Potter, e de acordo com ele, a série ficará ainda mais sombria a cada temporada. Mas eu acredito que ela também se tornará aí mais engraçada e dramática, só pelo fato da gente ver todo esse desenvolvimento acontecendo, à medida que os atores vão crescendo e os personagens também. E eu acho que é por isso que o ator comparou a quarta temporada de Stranger Things com a saga Harry Potter, porque os filmes ficaram muito mais sombrios à medida aí que eles avançavam. E é nessa direção que a série está indo. Já a atriz Millie Bobby Brown disse que a quarta temporada foi a mais difícil de se filmar. E sobre sua personagem nós vimos aí através do trailer, né, recente que foi lançado, que nos mostrou a 11 voltando às instalações onde ela cresceu, e vendo aí a sua história de fundo sendo totalmente explorada e com mais detalhes, depois de ver aí um crescimento tão significativo na evolução dessa personagem. Gente, realmente eu acho que todos os fãs ficaram aí muito chocados ao vê-la nas instalações mais uma vez. Mas a atriz Minnie Bobby Brown nos prometeu que essa temporada vai esclarecer aí algumas questões importantes sobre essa equipe que temos acompanhado aí desde a primeira temporada. E ela também admitiu que essa temporada foi a mais difícil para ela filmar, e que a sua personagem 11 não é seu estado aí mais sombrio, se formos comparar com o resto. Segundo a atriz, ela viu aí algumas das coisas mais assustadoras que já viu e que os fãs poderão testemunhar muito em breve, e que a atriz ainda revela estar ansiosa para contar essas histórias e falar dessas experiências como alguém que estava filmando no set com esses elementos que foram todos muito assustadores. Já o ator Noah Snipe comentou aí sobre a reação do elenco em relação ao final da série, enquanto que a primeira parte da quarta temporada estará disponível na Netflix em 27 de maio, e em breve a quinta temporada já tenha sido anunciada e confirmada como sendo a última temporada da série. O ator revelou que não apenas esse anúncio foi um choque para os fãs, mas também que o surpreendeu. E o ator Noah, que interpreta o personagem Will Byers desde a primeira temporada, e que viu que o desaparecimento do seu personagem foi o catalisador para os eventos que aconteceram dali em diante, e embora o ator esteja aí reprisando seu papel na quarta temporada, nós não sabemos quase nada sobre a quinta e última temporada. E pessoal, o jovem ator Noah apareceu aí recentemente no programa americano do Jimmy Fallon, e ele acabou se lembrando, né, aí do momento em que ele descobriu que a série iria terminar, e com isso levou aí as lágrimas. E ele ainda disse, né, que naquele momento ele estendeu a mão para os seus colegas de elenco, e que todos estavam tão chocados quanto ele, e que pareciam, né, ter uma reação aí semelhante à notícia que veio na forma de uma carta. O ator, né, ele também explicou aí que os criadores da série, né, anunciaram a notícia através de uma carta que ele não tinha visto até que ela foi postada nas redes sociais. E ele também revelou, né, no programa aí do Jimmy Fallon, que ele tem o hábito de estragar as coisas, de contar spoilers assim, do nada. Mas que quando ele leu a carta, ele começou a chorar, e ele imediatamente enviou uma mensagem para a sua colega de elenco, a atriz Minnie Bobby Brown, que respondeu, né, perguntando se ele estava tendo a mesma reação que ela. E não era de se esperar, né, que toda essa reação aí do elenco, já que foi Stranger Things a série que lançou esses atores para o mundo do estrelato, e lhes deu toda a fama que hoje eles possuem. Mas voltando à questão do enredo, e diferentemente das outras temporadas, a quarta temporada de Stranger Things não se concentrará apenas na cidade de Hawkins, mas também na cidade de Lenore, pois como eu disse no início do vídeo, os personagens IA11 estão agora no sul da Califórnia, o que traz aí uma mudança bastante forte, também ensolarada para o cenário sombrio, que era a cidade de Hawkins, em Indiana. E nessa nova temporada, pessoal, também será explorada aí uma misteriosa prisão soviética, onde o Hopper está atualmente detido, e onde a Joyce e o Murray eventualmente irão em uma missão de resgate. E o ator que interpreta o teórico da conspiração, Brad Gilman, revelou durante uma entrevista que muito da quarta temporada e o arco do seu personagem se parecem muito com o personagem Indiana Jones da Disney. E quando perguntado a ele especificamente a maneira como ele tem constantemente equilibrado o humor com a atenção da aventura e do perigo, ele também admitiu que adora trabalhar ao lado da atriz que interpreta a Joyce Byers. Outra questão que a quarta temporada terá que lidar será o relacionamento do Mike com a Onze. E para isso, o ator Finn Wolfhead, ele acabou brincando, né, sobre como a quarta temporada vai dificultar as coisas para o relacionamento do Mike com a Onze, desde que a jovem se mudou. E que ambos estão aí tentando manter esse relacionamento, mesmo que a longa distância. E o ator ainda revelou, né, gente, que as coisas são ainda mais difíceis para a Onze, desde que ela perdeu aí o seu pai adotivo, Hopper, no final da temporada passada. Vale lembrar, pessoal, que o ator que interpreta o Mike ainda disse que o relacionamento do seu personagem com a Onze é especial de uma forma em que a outra pessoa está sempre lá. E que ambos serão sempre parte um da vida do outro. E que a série não irá simplesmente fingir que eles nunca estiveram juntos. O ator ainda disse, né, que o relacionamento deles é legal porque ambos não têm vidas normais. E que ele não consegue, né, imaginar como é ter um relacionamento à distância nos anos 80. E que ele espera que o Mike e a Onze terminem juntos. E em relação aí ao trailer da quarta temporada, eles nos dão várias dicas do que virá na quarta temporada. E ele também explica, né, por que alguns moradores e a Onze deixaram a cidade de Hawkins no final da terceira temporada. E a gente viu que esse final de temporada não faltou, foi um momento triste. Mas os moradores que deixaram Hawkins estavam entre os mais tristes. E a partir desse trailer, né, nós vimos aí cenas dos personagens lutando contra um semi-gorgon. Vimos também que todos os nossos protagonistas cresceram e que a nova temporada terá um aterrorizante novo monstro. E o trailer também confirmou que o Dr. Sam Owens vai ter aí um papel significativo na quarta temporada de Stranger Things. E depois de tudo que aconteceu aí no último episódio da terceira temporada, a Joyce disse que se afastar para o novo começo parecia muito estranho. Especialmente porque ela estava ajudando a Onze a levá-la, né, para longe aí dos seus amigos depois de tudo que eles sofreram juntos. E isso pode trazer à tona outras narrativas para a Onze e também para a Joyce. E o novo trailer também explicou que na verdade foi ideia do Dr. Owen que eles se mudassem. Porque nós sabemos que esse Dr., né, ele fez aí uma carreira limpando os erros de outras pessoas. Mesmo que ele não tivesse um grande papel aí na terceira temporada, ele ainda era importante. E ele foi o único a trazer os militares após o incidente no shopping Star Coat. E foi mais uma vez o responsável por limpar tudo. E uma das principais coisas, né, que ele queria fazer após a terceira temporada era realocar a Onze. Mas desde que o Hopper foi dado aí como morto, a Joyce acabou assumindo essa responsabilidade. Mas considerando a próxima guerra na que eles terão aí pela frente na próxima temporada e a lealdade aos seus amigos, não há dúvida de que a Onze encontrará o seu caminho de volta para a Hawkins na próxima temporada de Stranger Things. E vocês, o que acham que vai acontecer na quarta temporada? Eu acho que essa nova temporada de Stranger Things tem cara de que vai ser uma das melhores de toda a série. Mas enfim, foi isso por hoje galera, mas antes de vocês pularem aí para outro vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem o seu like, comentar, mas principalmente se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo, porque a maior parte de vocês que assistem meus vídeos não são inscritos. E vocês fazendo isso ajudam o canal a alcançar mais pessoas e também facilitam o algoritmo do YouTube para recomendar o Garota Escarlate. E aí